Música 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 É mesmo, né? Né? Música O mundo, meu Jesus amado Música 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 Tá pegando fogo, bicho! Ó o pau quebrado, vai, eita porra, briga na baixa, vai, eita porra, pesa, pesa, pesa porra! Fogo, bicho! Oi! Sobe daqui, meu, sobe daqui, mano, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui, sobe daqui! Ó o pau quebrado, vai, eita porra, briga na baixa, vai, eita porra! Errou! Toma! Ai, pai, para! Ai! Sai, lazare, sacate, alí! Porra, não faço mais amizade com vocês, não! Churrasqueira, controle remoto! Socorro! Vá, vamos, vamos, tá pegando fogo, bicho! Eu estou sentindo uma treta! Meu Deus do céu, bebe! E morreu! Música 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 Tá pegando fogo, bicho! Ó o pau quebrado, vai, eita porra! Eita porra! Pega! Pega! Pega, porra! Ai, ai! Meu Deus do céu, bebe! Até o outro dia! Tô ali! Música Tá pegando fogo, bicho! Fogo, bicho! Tu vai me matar, tá? Sai daqui! Vai, lazare, sacate aqui! Porra, não faço! Um momento, amigo! Basta te matar, lazare! Te matar! Te matar! Sai, morreu! Uma hora depois... Música Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! OHHHHH Ah, Shit! Toma! A bomba foi plantada! Get over here! Bro! E morreu E morreu.